Olá pessoal, eu sou a Márcia, sejam bem-vindos a mais uma receita do canal Comer Sem Culpa. Pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês a receitinha da batatinha de festa. Sabe aquela batata que não pode faltar em festa? É essa daí. Ela fica super gostosa e é uma delícia. Então pessoal, antes de assistir o vídeo, já deixa o joinha aí, compartilha esse vídeo, né, com os parentes, com os amigos. Ative o sininho pra estar recebendo as novas notificações, lembrando que o joinha de vocês é muito importante pro canal. Então, sem mais delongas, bora lá assistir o vídeo aí. Pessoal, essas são minhas batatas. Eu descasquei ela porque ela estava com a casca bem feinha. Mas geralmente o pessoal, quando faz pra festa, faz ela com casca mesmo. Mas eu tô fazendo ela minha sem casca, porque as cascas dela estavam bem feinhas. Eu falei, e você tá vendo que ela tá com uma coloração, uma diferente da outra? É que as branquinhas já estavam umas batatas assim, meia murchas. Eu falei, opa, hoje eu devia te fazer minha batata. Tinha até uma batata verde aí, ó, mas eu cortei no meio, ela tava meia bichadinha, eu larguei pra lá. Tá? Essas cascas eu vou estar jogando na minha horta. Mas olha como as cascas tá feinhas. Quando elas estão com aquela casca lisinha, vocês podem deixar. Só que pra casa eu prefiro fazer assim. Eu até me cozinho com a casca e descasca, porque eu acho que ela absorve mais o tempero. Mas você vai fazer pra festa, geralmente é, né, vocês tiram aquela lava bem a batatinha, só tá com a casca lisinha, vai ter aquele trabalho todo, porque a gente faz uma quantidade grande, vamos dizer assim, né. Aí não tá se matando, descascando, né. E aí vocês fazem com a casca, só que aí o tempero você faz com um pouco de, com antecedência, pra poder não azedar, porque quando eu era criança, as festas eram uma delícia, né. Porque as festas eram em casa e se fazia tudo em casa. A gente fazia o bolo, fazia os doces, fazia tudo em casa. As festas dos meus irmãos, a maioria dos mais velhos era assim, era festa em casa, aquela loucura, mas era uma loucura gostosa, né. Só sabe quem participou. Quem é da época dos anos 90, por aí, anos 80, 90, ou época boa, né. Aquela época era boa as festas. E a batata não podia faltar. E até hoje o pessoal faz, né. Principalmente em churrascaria tem essa batata, você vai comprar aquele frango, o pessoal põe aquelas batatas pra sair embaixo, é essa batata aí. Só que nessa tempero, é lógico, né. Mas na churrascaria é com esse tempero mesmo, é que ela sempre tem a batatinha de conserva. Ela é bem gostosa. Pessoal, repara aí, ó, tá vendo? Umas batatas mais claras, umas mais branquiçadas, umas mais escurinhas. As escurinhas é normal, essas branquiçadas, que elas já estavam ficando meio mochinhas. Então eu vou cozinhar ela aí na minha vaporeira, porque aí eu consigo espetar com garfo e ver qual que tá mole e qual que tá dura. Porque quando ela tá nesse ponto aí, às vezes uma tá mais durinha que a outra, aí eu consigo tirar antes, mas não precisei, pessoal. Tá, vai, é, cozinhou normal, igual. Vou espetar lá, mostrar pra vocês que tá cozido normal. Tinha uma, estava mais firme, então eu deixei um pouquinho mais, a gente não pode deixar de passar do ponto, porque a gente não pode desmanchar a batata. Ela tem que tá cozida, é horrível na batata crua. Eu já cheguei em casamento, de morder a batata, ela não chega nem a pegar tempero direito, porque ela tá crua, aí é horrível, né? Pessoal, acidei meu coentro, eu tirei ela da minha horta, já tá escurecendo. Aí eu queria mostrar pra vocês, mano, canteirinho. Eu tirei ele da horta, eu vou limpar, ó, tá vendo que tá com terra ainda? Aí eu lavei meu coentro, coloquei ele de molho, tudo eu ponho de molho no vinagre. E aí, enquanto eu tava ajeitando meu vinagre, minhas coisinhas aí, deixei ele de molho, pouquinho tempo assim, umas coisas de cinco minutinhos. Agora eu vou descascar minha cebola, você vê, é uma cebola pequena que eu tô colocando, porque a quantidade de batata não adianta eu exagerar na cebola. E eu vou explicar pra vocês também uma coisa. Quando vocês fazerem uma, ó, eu vou cortar minha cebola aí, e aí eu vou cortá-la em pétalas e, pessoal, eu vou passar na água, porque a cebola, ela tem uma certa acidez que pra mim faz mal. Então, toda vez que eu faço salada, alguma coisa, alguma receita, vocês vejam aí que é uma salada que eu vou fazer, tipo aquela, a conserva, a baba ganuche, vocês podem ver que eu coloco ela na água pra tirar a acidez dela. Eu coloco ela na água, depois na água gelada pra tirar aquela acidez dela. E aí ela fica bem gostosa. Então eu fiz o processo aí rapidinho. Enquanto eu tava separando a medida do vinagre, aí eu tava, fiz esse processo, enquanto eu fiz o coentro, esse processo não, da cebola eu fiz agora, mas o do coentro eu pus de molho, ficou uns 5 minutinhos lá no vinagre. O que que eu tô adicionando aí, pessoal? 40 ml de vinagre, 20 ml de água e 20 ml de azeite. A água, pra que a água, pessoal? A água pra cortar um pouquinho a acidez do vinagre. Mas deixa eu explicar uma coisa pra vocês, que eu vou explicar rapidinho aí, quando vocês fazerem batata pra festa. Porque às vezes é assim, ai, Márcio, eu vou fazer uma quantidade, hoje em dia ninguém mais faz em casamento, mas às vezes faz em aniversário uma certa quantidade, no aniversário vocês fazem uns 4 quilos, 3 quilos de batata. E vocês não vão deixar pra fazer isso no dia, né? Então vocês podem cozinhar e pode estar naquele verão bem quente, a batata, o que que acontece? Ela fermenta. Ó, vou adicionar o sal. Sal é uma medida, pessoal. Mais ou menos aí, ó, deu uma, vamos dizer que é uma colherzinha de chá de sal. Depois vocês provam pra saber se a quantidade é o suficiente. Vou levar pra bater. E depois que eu vou bater o coentro, porque eu quero bater bem a cebola. O coentro eu ponho depois, só dou uma leve batida. Aí, o que que faço? Você vê que é automático aí, né? O vídeo é bom, né? Em casa, parece que é tudo automático, né? Fácil assim. Vou levar lá pra bater. Então, quando vocês vão fazer uma batata pra festa, e você vai fazer com um dia ou dois dias de antecedência, que pode até fazer, mas geralmente faça um, se é no verão principalmente, vocês vão lá cozinhar sua batata, se tá com casca, tudo bem que você tem que temperar no dia, pra ela poder pegar tempero, porque a casca, ela demora pra, a batata demora pra absorver o tempero. Mais uns três quilos, até pra vocês guardarem na geladeira. Aí vocês vão lá, cozinhem a batata, compram uma batata lisinha, não precisa descascar, faz com a batata mesmo. Aí vocês temperam só com vinagre e sal, não adicionam água. Vinagre e sal, suficiente pra dar uma temperadinha, porque o vinagre é conservante, o sal é conservante. Isso quando não tem espaço na geladeira. Vocês temperam e deixam num lugar, num ambiente assim mais fresco, por exemplo, o mais fresco da casa de vocês é a sala, arrumam na mesinha lá e põem na sala e deixam lá. Aí, no outro dia que vocês vão levar pra festa, aí sim, vocês adicionam uma medida de vinagre, meia de água e a cebola, e o... bate a cebola e bate a cebola, no caso, né? Aí na minha, eu vou pôr, vocês vão reparar aí, que eu não bati junto, eu vou mostrar pra vocês que eu vou colocar na minha batata aí, pimenta. Eu vou tá colocando pimenta. Mas, ai, Marcia, na festa tem criança, não pode. Pessoal, bata a cebola, bata ou a salsinha, se você acha que o pessoal não gosta do coentro, ou então vocês batem o coentro, porque essa batata, o coentro nela é perfeito. Mas tem as que não gostam, minha amiga mesmo é uma que não gostava. Então, vocês usam a salsinha. Você sabe que o pessoal da festa, a família, né? Quando chegar, você faz com a salsinha. Bata a cebola bem, bata a salsinha e tempera no dia. Aí você vai pôr ou o óleo ou o azeite, isso é muita quantidade. Você põe mais óleo, um pouquinho de azeite só, porque é pra festa, e, pessoal, de boa. Só que faça esse processo, põe vinagre e sal, os dois é conservante. Você vai fazer um dia pro outro, até dois dias antes, dois dias você é meio arriscado. Mas dá pra fazer. Mas se você tiver espaço na janela, boa, legal, pode pôr, porque não tem perigo nenhum. Agora tá fazendo muita quantidade, não tem a coisa, então procura fazer um dia antes. Cozinha ela lá e tempera só com vinagre e sal, que ela aguenta muito bem. Põe num lugar fresco que ela aguenta. E já no outro dia, vocês olhem, não esperam muito não, vocês olhem, dão uma olhadinha nela, e você já pode fazer o tempero de vocês. Lá pra, tipo, dez horas da manhã, que a festa vai ser de tarde, dez horas da manhã, você já pode temperar. Pessoal, tô adicionando aí, ó, a minha pimenta, aí a pimenta, dedo de moça mesmo, mas você vê que é uma pequenininha? Por que que eu não bati junto com o coentro? Pessoal, porque aí vai sobressair o ardume dela. De repente, tem uma festa que é criança, a criança pode até comer. Porque ela não vai ficar ardida toda. Entendeu? Vocês colocam, deixa pra colocar essa pimentinha aí no dia, porque ela dá um sabor todo especial na batata e não fica muito ardida. Aí você fala, Márcia, mas você cortou a pimenta com a mão? Pessoal, ela tá congelada. Quando a pimenta tá congelada, ela não solta o ardume dela. Solta mais pouco. Então, deu pra me cortar aí, mas não arrisca não, põe a luva e corta. Mas eu já tô acostumada, então quando ela tá congelada, ela não solta tão fácil assim, né? E quando pica e coloca na batata, ela vai soltar o ardume dela mais pouco. Não vai ser igual aquela quando você bate. Quando a gente bate a pimenta, processa com líquido, aí ela solta o ardume dela. Aí fica uma coisa pesada, carregada assim pra criança. Apesar que meus filhos comem pimenta desde criança. Eu ia sempre na casa dos meus pais quando eles eram crianças, e meu pai fazia com... porque eu ponhava comida na pimenta dele, porque colocava pimenta na comida dele. Minha mãe ficava brava, eu achei engraçado. E meu pai colocava a pimenta na comida dele e meu filho comia. Ele adorava. E até hoje eles amam pimenta. A minha nora fala assim, nossa, o Matheus é carregado na pimenta. Gente, eu fico quieta, porque eu amo também, então eu não posso falar nada, né? Eu falo, bom, eu não posso falar nada. Não posso, porque... né? Eu amo também. Mas fazendo a pimenta desse jeito, pessoal, na batata, uma que ela não fique igual a pimenta do reino, que geralmente o pessoal até usa a pimenta do reino, ela não fica, ela fica até suave, depende da quantidade que vocês usam. E legal, pessoal, pode fazer, que fica uma delícia. Então, pessoal, quem gostou do vídeo, deixa o joinha, compartilha esse vídeo com os parentes, com os amigos, ative o sininho para estar recebendo as novas notificações e lembrando que o joinha é de graça. Então, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti